Como posso fazer com que meu marido se relacione comigo emocionalmente, porque ele é tão misterioso? Por que ele é tão misterioso? Por que, né? Tem que entender. Por que ele é tão misterioso? Será que talvez ele não seja uma pessoa mais contida, que a vida dele é um livro fechado, ele aprendeu e é do temperamento dele também, né? Tem um mundo na cabeça dele ali acontecendo de coisas e ele não é dado a falar, a compartilhar, enfim. Com as pessoas ele cresceu com esse hábito, né? E você talvez tenha um perfil diferente, sua vida é um livro aberto, né? Você fala tudo o que sente, você conversa com todo mundo e talvez você o esteja julgando como misterioso e seja apenas uma diferença aí de temperamento. Agora, eu não sei que nível de mistério, minha amada, você está falando, né? Há que se entender do que se tratam esses mistérios para a gente poder dar aqui uma opinião mais assertiva. Agora, entre marido e mulher eu penso, pastor, e eu acredito que essa também seja a sua opinião, não pode haver segredos, né? Não pode haver segredos. É, porque se é, como eu estou falando aqui, é uma sociedade, certo? Vamos supor, o Marcão é meu sócio. Eu não posso, dentro da empresa, ter gavetas aonde ele não possa ter acesso. Um cofre que o sócio não pode ter acesso, sala que o sócio não pode ter acesso. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que dois sócios de uma empresa, ele tem acesso a todas as salas. Ele tem acesso a todas as gavetas que diz respeito à empresa. Não estou falando se na mesa do sócio tem uma gaveta onde ele guarda as suas coisas pessoais. Não, aí eu não posso ter acesso. Mas, no armário onde vai, onde ficam os documentos da sociedade, no cofre onde ficam os recursos da sociedade, o sócio tem acesso. Então, quando há muito mistério num casamento, tem alguma coisa errada, não é? Mas aqui, será que a maioria dos homens tem dificuldade em comunicar seus sentimentos íntimos às esposas? O que você sugere para ajudar o nosso problema de comunicação? E aí, fala um pouquinho, porque eu penso que a maioria dos homens tem dificuldade de entender as mulheres porque elas são emotivas e eu já ouvi muito isso. Olha, meu marido conversa na igreja, meu marido conversa no futebol, meu marido conversa no trabalho, meu marido conversa na vizinhança. Até o... Carnal? Carnal, Carnal. Até o Carnal estava falando um negócio ontem, né? Ele falou assim... Eu ouvi ele falar numa gravaçãozinha de um vídeo ontem, ele falou assim... Nós, sem ter consciência, somos heterossexuais, mas no comportamento, em relação à esposa, nós somos homoafetivos. Por quê? Porque nós amamos a esposa como heterossexual, mas gostamos de conversar com os homens. E não conversamos com a esposa. Interessante. Então, ele diz assim... A nossa boa conversa é com os nossos amigos, mas nós somos heterossexuais no amor para com a esposa. Mas o bom papo mesmo acontece com os homens. E a gente precisa aprender a mudar isso também, né? É, pastor, é um desafio, viu? E eu vou contar aqui um pouquinho da minha experiência como terapeuta de mulheres, né? Atendo muitas mulheres. E geralmente é uma queixa que elas trazem. E aí, o que eu falo? Geralmente acontece duas coisas. Primeiro, a forma como ela está se comunicando, ele não consegue. São frequências diferentes, porque ela fala o tempo inteiro com a emoção muito aflorada. E o homem tem essa dificuldade para entender. E uma outra questão também que eu vejo, pastor, sobre isso, é que a escuta da mulher, geralmente, não é aquela escuta da amiga. Ela sempre está julgando. Ela sempre que o homem traz alguma coisa, ela está julgando a fala, julgando o comportamento, exigindo algumas coisas. Ela não está tendo aí a entrega, ela não está sendo a amiga de, muitas vezes, ouvir, enxergar e ouvir coisas que ela não está gostando. E ela saber se posicionar de uma maneira a não repelir, não criticar, não colocar esse homem com o desejo de conversar com todo mundo, menos com ela. Porque com ela ele vai ser julgado, ele vai ser crucificado, ele vai ser exposto, vai ser retalhado. Eu vejo muito essa causa. Ou ela não está sabendo comunicar de uma forma mais racional, facilitando para esse marido a compreensão do que ela está falando. E para ele é difícil acessar isso. Eu tive até um caso de um casal onde o marido, a queixa é dela. Todas as vezes que nós vamos conversar e eu começo a chorar, ele fica me olhando, ele vira as costas e me deixa chorando sozinha. E ela extremamente magoada com essa atitude dele. E ele simplesmente me olhou e disse, Gláucia, eu não sei o que fazer com aquela mulher chorando diante de mim. Não combina. E eu fico desesperado, sem saber o que falar. Porque tudo que eu falo, quanto mais eu falo, mais ela chora. Então eu saio desse ambiente porque, para mim, eu não sei o que fazer. Eu me sinto limitado. Então, o que eu vejo é isso. A mulher não saber é colocar uma comunicação para facilitar o entendimento do marido. E o segundo grande motivo aí é que ela não ouve como amiga, ela não ouve com tolerância, ela não ouve com paciência. Ela ouve muito com a crítica. E ninguém gosta de ouvir crítica. É óbvio que o seu marido vai querer dividir com todo mundo, menos com você. E uma coisa também é que eu penso que as mulheres precisam aprender. Eu tenho dito com muita frequência que as nossas emoções são as lentes através das quais a gente interpreta tudo na vida. Então, eu não vejo as coisas como elas são. Eu vejo as coisas como eu estou. Então, dependendo de como eu estou emocionalmente, eu enxergo o dia. Por exemplo, se eu estou bem emocionalmente, mesmo que o dia esteja nublado, eu falo, poxa, esse tempinho é delicioso para a gente tirar uma soneca. Eu sempre vou ver o lado bom, né? E está chovendo, e eu falo, meu Deus, que delícia. Está fazendo sol hoje, que sol maravilhoso, né? Vitamina D. Aí, mas se eu não estou bem emocionalmente, o dia pode estar ensolarado. Vou reclamar, meu Deus, que calor, que coisa horrível, né? Eu odeio calor, sabe? Então, na verdade, não é o calor, não é o nublado, não é o frio, é você. Agora, o que acontece? Eu tenho visto isso com frequência. Inclusive, tem... Eu estou acompanhando um casamento que está acabando. Por quê? Porque a mulher, ela está interpretando tudo o que o marido fala a partir das suas emoções. Então, por exemplo, ele dá uma opinião, ela acha que ele está se intrometendo onde não deveria. Ele vai tentar explicar e está dando uma aula porque quer ser professor. Aí ele pede uma coisa, não, ele é patrão, ele está mandando. Tudo ela faz uma leitura errada. Se ele fala, por exemplo, assim, querida, por que você não faz aquele penteado que você fez lá no casamento do João, né? Ela está me chamando de descabelada, entendeu? Já está dizendo que eu estou horrível. Ela não consegue, ela não consegue interpretar de forma positiva nada. Aí o marido vai chegar uma hora que ele explode. Aí chega uma hora ou se fecha. Eu conheci o marido que ele se calou. Ele se calou e ele decidiu não falar mais nada. Ah, sim, ah, ok, não, beleza, você está certa. Ele decidiu, aí virou uma guerra fria. Acabou o casamento, se separaram. Então, a mulher, nesse aspecto, a Rose, ela lida muito bem com essa situação, entendeu? Ela entende, eu também entendo. Às vezes a Rose fala algumas coisas para mim que eu entendo. Não, não, não é para o meu mal, é para o meu bem. Ela está querendo me ajudar. E ela, mesma coisa, pô, meu marido está querendo me ajudar. Então, a gente consegue até ter conversas difíceis como, poxa, Rose, você está um pouquinho acima do peso. Ela não ouviu, pô, você está gorda. Porque quando a mulher não entende e interpreta tudo de forma negativa, ela está me chamando de gorda. Você está me chamando de gorda, já está de gorda vizinha. Quer dizer, tudo errado. Espera aí, se meu marido está falando que está um pouco acima do peso e ele está até querendo me ajudar a fazer comigo uma dieta, que legal. Pô, eu vou fazer. Então, eu acho que as mulheres precisam parar de interpretar tudo a partir do seu estado emocional negativo. Você não acha? É, pastor, eu acho. E eu acho que isso acontece com os homens também, viu? Eu acho que a recíproca é verdadeira. E falta aqui uma percepção dos casais de entender o que é o ser uma só carne. O que é não andar sozinho e ter o outro do lado para te ajudar. Para que eles entendam e saber caminhar um com o outro olhando a nudez do outro. E sabendo que quem tem que falar e chamar atenção e ajudar é o cônjuge que está ali do lado. Então, quando você olha para o casamento entendendo o que é ser uma só carne e que você está ali para ajudar a outra pessoa nas debilidades, porque você também precisa de ajuda, você vai falar e o outro vai ouvir e ter um ouvido, sabe? Um filtro ali para entender que o outro não quer ser melhor, que o outro não quer te diminuir, que o outro não está com o olho fora do casamento. Está ali contribuindo. Só que a crítica é difícil de você ouvir. É preciso ter humildade para você ouvir, para você saber o que fazer com isso. Saber também colocar para o outro de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa. E que ambos entendam que estão ali para ser em espelho um na vida do outro. para dizer, meu bem, olha, isso aqui não está legal. E você aceitar de boa e quando também você falar, a outra pessoa entender. Quando o casal, o pastor, descobre essa química, como fica mais fácil?